Eu sei que eu vacilei, viu parceiro? Olha quem chegou, família. Já tá gravando. Já tô gravando, parceiro. Tá um barulho, né? Um barulho. O que tá esse barulho aqui na casa? Mano, porque assim, família, a primeira coisa que a gente fez depois da nossa compra, a gente comprou um sofá. Ah, mentira, a gente ganhou um sofá do nosso parceiro e lavamos. Vai secando, né? Ah, sim. Infelizmente, né, viado? Aconteceu um bagulhozinho, né? E ficou um sofá em cima do outro. Aí pegou a cor dele. No caso, é só o bagulho lá fora. Exatamente. Porra, mas será que eu posso mostrar o cara? Porra, não sei. Você mostrou o projetor aqui, né? Ah, não. Mostrei no tour da casa, não. Isso aí eu acho que ia ir. Não sei, um dia desses aí no canal. Porra, um iPhone. Olha, um iPhone 12. Vamos dar pra alguém essa porra. Dá pra aquele, ela vai gostar. Acho que ele vai gostar. Porra. Kery, a mamãe mudou se entregar. Eu cansei que não abriu, gente. Mas ela abriu... Ela abriu com um pico, Tito. Ela abriu tipo assim... Eu sabia, mas vai que? Eu vou abrir, vai que? Tipo, e tudo... Eu sei, vai, vai que? Não, no fundo, ela sente que vai que... Nem o fone, né, Tito. Nem o fone. Nossa, mamãe vacilou, velho. Ô, Medicina, vamos lá, tem coragem? Amor, ó. Corre. Eu só acho... Ó, a família, tá limpando o sofá ali, ó. Sim, ó, Medicina, olha aqui. Meu aniversário tá chegando e tem um. Já fez demais. Eu só acho... Que deveria arrumar um presente. No máximo. Assim, né? Porque eu tô prestando os horários. No máximo. Que isso, cara? É, eu acho que dá pra dar um nó aqui a você. Um nó. Vai quebrar o vrido. Quebrou. Quebrou, mano. Caralho, ela quebrou a mesa, feio. Já tava quebrado. Não, você quebrou. Ah, então volta, Cristina, você não achou. A Kelly quebrou a mesa nova da casa. A mesma nova da casa. A nova casa da mesma... A nova casa. Caralho, ele bate. Fez muito sentido quase. Eu falei, a mesa nova. A mesa nova da casa. Aí ela falou, a casa nova da mesa. Porque essa mesa tava em outra cara. A casa nova da mesa. Ele até me dá boa. O Peter, você sabe o que a gente já fez hoje também? O problema. A gente tentou instalar um aquecedor aqui na oficina, né? Tá, mas antes de tudo, nesse vídeo aqui, você já é... É, né? É, já? É, né? Então vai demorar pra voltar, então. Então vai. É? É. Então tá bom, então. Tá bom. Vai melhor. Seguinte, outra coisa que a gente fez aí, mano. Vocês vão gostar. Vocês não, né? Vocês não vão gostar, mas vocês não vão ter, né? Gente, tá louco. Não, depende, depende, gente. Depende. Vai, vai que nós acham fã aí. Vai e bota aqui. Se bater tantos mil aí, meu amor. Nós botou um aquecedor na casa. Aquecedorzão na piscina. Na casa não, na piscina. Não, na piscina não. Na piscina lá. Que assim, não é pobre, né? É. Eu sou pobre, você é pobre. Porque ele é pobre. Paula é pobre. Paula não, Paula é um pouco mais rica. A Paula é rica, Paula. A Paula tá bancando na casa sozinha. Infelizmente, infelizmente, né? Felicidade pobre dura pouco. O pau cada vez, falou o aquecedor. Olhou pra nós e falou, então? Eu falei, pô, mano. A porra vai gastar dinheiro nessa porra. Aí ele olhou pra nós e falou, o cano que liga o aquecedor com a piscina está estourado. O que você acha de pagar alguém pra vir consertar, velho? Mil quanto? Mil real? Mil real. Mil real? Mil real. Sabe o que que é mil real? Então, acho que eu vou ter que sair ali, filho. Aí você paga, depois eu mando o pix. Eu moro. Eu mando o pix. É, mando. Tá bom, então. E você não esquece que eu não tenho, viu? Tá bom. O pix. É verdade. Mas, velho, o que você tá achando de morar aqui? Ah, mano, tá uma bosta, né, mano? Porra, para, piada. Assim, tá muito legal, né, mano? Tá muito legal, tô trazendo minhas coisas, as minhas coisas novas estão chegando, né? Você gostou do meu convite, você gostou? Ah, mano, eu achei uma bosta. Família, saia lá no canal dele. Sim, vai lá no canal. Porque esse cara, eu vou falar, vou mandar o papo. Família, todo santo dia o cara, eu posso colar aí pra fazer um chum? A real é que o pedido não tava aguentando. Né? Eu domino. Tá meio duro, tá meio duro, meu irmão. Porra, calai, por favor. Porque assim, se não ele gasta 20 mil na casa, sozinho não dá. Agora eu divido por quatro, dá quanto pra casa? Cinco pra cada. Cinco mil pra cada, tá suado. Eu acho que tá mech. Tá tranquilo, né? Tranquilo, por isso que eu fiquei com o melhor quarto, né? Porque eu vim com uma ação maior, tô pagando 10 mil por mês. Não, depende do ponto de vista, né, do melhor quarto, filho. Quando eu cheguei... Eu achei aquele de... É questão de ponto de vista. Você viu que eu não briguei por isso? Sim. Porque eu cheguei aqui já na casa, já cheguei e vim falar direto. Esse quarto ficou vazio. Por quê? Fê, você é um casal. Tem uma... É... Mulher, né? Mulher. Quase mulher. É. Um bicho. Um bichinho. Pera lá, não atrapalha a conversa aqui, não. Então você tem que ficar num lugar mais tranquilo, perto da sala, perto do povo. Perto do... Com banheiro. Eu sou um cara solteiro, um cara cachorrão já. Eu quero afastar de tudo. Eu quero afastar de tudo lá em cima. Ó, você tá aqui, moscando. Fala, Ramal, Kelly, fecha o olho. Chega cinco minas, só a bescada, joga pra dentro do meu quarto, vocês nem vêem a cor. Claro, nem vêem. Mas não é levivo, porque não é fecho o olho. Entendeu? Só que você abrir o olho, eu apanho. Entendeu? Então, por isso é que eu vou fechar. Entendeu? E mais pra frente, eu vou fazer um elevador ali, que é... Elevador. Já sai direto no quarto, filho. Verdade, né, velho? Aqui é perfeito. Do lado de fora, já. Ah, sim? É. Eu acho que eu nem preciso de elevador ali, porque tem um corte aí. É, entendeu? Aqui, qual que é o problema aqui? É, olha aqui. Se ela ouve, acaba o relacionamento. Arraba. Não, não termina. Mas de novo vai comprar um refrigerante, pode ser? Vamos. Ô, Kelly, o que você achou de vir morar aqui? Não sei. Não sabe. Não sabe. Vai pensar o quê, cara? Tem que pensar, cara. Não é assim. Tem que pensar o quê? Tem que pensar. Não sei que você tá achando de morar aqui, não, tem que pensar. Ah, não sei o que eu tô gostando, eu tô gostando, não. Pera. Mano, Kelly, você tá alesada? Não, é porque você, eu cortei essa parte, é porque você tinha falado... Mas isso aqui eu vou soltar daqui três dias. Ah, então... Você já tá alesada. Você já tá alesada. Você já tá alesada. Ah, você já ouviu. Mano, eu falei pra você, o que você tá achando de morar aqui? Não sei. Eu tô pensando. Eu tô pensando se eu vou gostar. Eu realmente tinha perguntado o... Tá, volta, 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 volta. Assim, de começo eu não tinha gostado, mas... Tá, eu não entendi nada do que você quis dizer, mas... Não, 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 não. Não, não, não é até engraçado, mãe. Não, pode. Tá bom, tá, vai. E o que você achou de estar morando aqui? Ah, eu tô gostando. Tipo, no começo eu não tinha gostado não, mas agora eu tô gostando. É que assim, é meio difícil, gente, comer pete de cima. Tá louco. Ele é muito... A gente tava explicando o motivo de eu ter pego o quarto lá em cima. Por que? Aí a gente já combinou ali. A gente combinou. Quando, tipo, você estiver na sala ali, aí eu chegar com umas cinco, seis minas, que normalmente eu ando assim, né? Um cinco ou seis. A Rola tá aqui, ela não tá gostando de ouvir essas histórias que você achar com cinco, seis meninas. Então, mas eu vou chegar com cinco, seis meninas também. Não é. Aí é o seguinte, voltando aqui no assunto. Aí eu vou falar assim, Ramar, quer? Ele fecha o olho. Na hora que você fechar o olho, ele deixa o olho aberto, aí as meninas passam, quer dizer... Foi errado. Fecha o olho. Fecha o olho também. Tá pronto. Aí as meninas só precisam nem ver. Só o Ramar no caso. Não, eu não. Não, filho. Não, ela tá doido, filho. Não, ela vai fechar o olho, ela vai ver você quando é aberto. Tá pronto. Não? Tá vendo, gente? Tá vendo? Por isso que eu não tava querendo vir morar aqui, entendeu? Por causa disso, o peito senão ele fica conhecendo as coisas. Não, eu não. Eu falei pra ele fechar o olho. É que ele vai abrir sem querer. Sem querer. Sem querer. Ó como tá ficando bonita. Porra, eu não mostrei antes, né? Porra, eu não mostrei antes. Gente, eu acho que ela tirou foto. Depois a gente pega com ela. Então, vamos lá, buscar um refri. O sapato ali ficou mais bonito do que o sapato ali ficou mais bonito do que o sapato ali de fora. Porra, tá zero mesmo. Tá bonitão. Vamos lá, buscar um refri. Vamos. E vamos ver, Paulo? É, por isso que eu trouxe a Paula. Gente, pra quem não sabe, Paulo vai morar aqui pra poder lavar louça, fazer comida. Aí o Ramá, deixa eu ver. O Ramá limpa a hora externa. Faz tudo, né? Arramar a hora externa. E você é interna. Eu? Nada. Eu só fico lá por cima. É molho com queijo. Eu só fico lá por cima mesmo, entendeu? Eu e lá fora. Ouviu, Ramá? Oi. Tá separada essa tarefa? Hum. Você limpa aqui a parte de dentro. Começa pelo meu quarto, por favor, que é do alto. Sim. Aí você limpa a parte de fora, ali limpa a piscina, que a piscina tem que estar sempre limpa. E a Paula faz a comida e lava a louça. Já é? Aí você... É, eu fico... Eu? Né? Não, aí sim. Não, aí não. Não. Vamos lá, buscar um... É, isso minha família é... Mano, foi um vlogzão assim, corrido, sem edição, sem nada, porque eu gosto de fazer vídeo assim. Tchau. Uma detenção hidráulica, acabou de chegar, viu, piscina? Desembolsa. Porra, mais dinheiro. Mais dinheiro, ó. O Ramá já tinha falado de mim. Porra, é toda... Ah, cara, eu não consigo comprar o resfrio. Não, papo, chega aí. Família, é o seguinte, nós acordamos cedinho, veio o cara da piscina e instalou o aquecedor. Saiu o cara do aquecedor? Não, minto, o cara do aquecedor nem foi saído. Chegou o cara do gás. Aí a mangueira do gás teve algum problema. Aí chegou de novo outro cara pra consertar esse problema do gás. Aí, beleza. Aí veio o cara abrir pro sofá. Aí, cara, olha o cara do sofá. Beleza. Aí, agora chegou o corno. Papo, veio o negócio do... Será que ele é corno mesmo? Não sei. Igual a dúvida, né? Eu sei que o piscina não é. Você prova? Você prova? Você não namoro? Eu não provo, mas acho que é. Tem uma desconfiança, né? Então, beleza. Família, sua vida vai ser um gostado. Curte, comenta, compartilha. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.